Na última segunda-feira, por volta das 15h, Cristina Azevedo Remígio de Souza esteve na unidade do posto 24h, localizado no Lar Paraná, buscando atendimento médico devido a uma crise de asma. Ela estava no corredor pedindo por socorro, porque ela estava com muito faldear, inclusive ela estava com a bombinha, ela trabalha no Tio Patinhas, na lanchonete. E ela rochou no corredor e caiu bem na porta do consultório. Aí quando acudiram, já foi tarde de março. Ela desmaiou? É, ela rochou e caiu. Aí quando acudiram ela, acho que foi uma parada respiratória que deu. De acordo com a secretária de saúde, Patrícia Chandoa, a jovem foi atendida minutos depois que chegou ao local. A chegada dela dentro do prontuário está marcada às 15h10, às 13h10. Ela foi o tempo de espera, segundo o médico que atendeu, e o enfermeiro, foi o tempo de sair a primeira consulta do consultório e ela já foi de pronto atendida. Tanto que a primeira medicação já está marcada para as 15h10. Então, teve oito minutos aí entre consulta, tudo e a checagem da medicação, que se checa a medicação depois que ela é efetuada. Então, em oito minutos ela já estava fazendo inalação e já tinha recebido a primeira dose de medicamento endovenoso. Mas, uma acompanhante de outro paciente afirma que houve demora no atendimento da jovem. Quando eu cheguei, já tinha umas mulheres falando que tinha uma mulher lá dentro passando mal. E isso já tinha acho que uns 40 minutos. Depois tinha outra aqui, passando mal, nós acudiu e eles levaram. Fomos chamar as enfermeiras, enfermeira, ninguém veio, veio, precisou nós acudir, pediu uma cadeira de rodas. A morte de Cristina causou revolta das pessoas que aguardavam atendimento no local. Eu acho isso um absurdo, porque construiu 24 horas para quê? Agora a gente vem consultar aqui, o médico sai para almoçar, fica 3 horas em horário de almoço, igual esse dia aconteceu aqui, semana passada. Trouxe a minha mãe ruim, com falta de ar, que ela tem problema do coração. A médica tinha saído para almoçar. Hoje, a menina passando mal ali, minha mãe com falta de ar aqui, a outra ali dentro com falta de ar também. E ninguém faz nada. Na verdade, ela já chegou num estado grave. O relato da médica que atendeu é que ela estava em crise desde o período da manhã, tentando fazer nebulizações em casa, sem efeito, até o momento que vieram procurar o atendimento aqui na unidade 24 horas. Então, ela já era uma paciente conhecida da médica e já sabia que o estado dela eram crises de asma de difícil resposta. Então, ela tentou em casa os medicamentos, conforme a orientação médica. Viu que não teve efeito, ela procurou o atendimento aqui na unidade 24 horas. Cristina Azevedo tinha 21 anos e estava casada há um ano. A família não quis gravar a entrevista, mas afirma que é preciso apurar os fatos para saber se não houve negligência médica. Pelos relatos que eu conversei com os enfermeiros, com a médica, não houve negligência. Na verdade, nesses dias agora de feriado prolongado, talvez as pessoas tenham achado que às vezes tenha demorado, né? Isso não é negligência. A negligência é a falta de atendimento. Não, ela foi prontamente atendida, ela foi entubada, foi reanimada, tudo segundo as normas as quais devem ser, que são regulamentadas para tais procedimentos. Ela passou por todos os procedimentos que são cabíveis nesse momento, com todas as medicações que são as corretas para essa situação. Inclusive, já estava até com vaga de UTI já solicitada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.